O que a gente pode trabalhar para o verão, Márcia? Agora para o verão a tendência é mais os tratamentos corporais, né? Passou o inverno, passou os tratamentos faciais e agora a gente entra com tudo para a operação verão. E dá tempo de melhorar? O que a gente pode fazer para ficar bonita já no carnaval, pelo menos, né? Dá tempo de fazer várias coisas, Malu. Tratamento corporal a gente engloba desde a alimentação, academia, todo o tratamento dia a dia do cliente, né? Chega aqui a gente vai fazer uma avaliação física, tirar as medidas, tirar foto, fazer todo o acompanhamento semanal, porque esse cliente vem num tratamento duas a três vezes na semana, então dá para ter esse feedback, né? E aí entra com as massagens, modeladora, drenagem linfática, os aparelhos para celulite, gordura localizada, tem muito tratamento bacana agora para o verão. Que tipo de resultado a gente pode esperar de um tratamento corporal? A gente vai conseguir redução de medidas, melhora do aspecto da pele, né? Na questão da celulite. Trabalhando a drenagem linfática, nós podemos trabalhar a parte circulatória, as toxinas do organismo, né? Eliminar isso com o tratamento, o decorrer do tratamento, você vai ver o resultado em questão de celulite. Então, assim, é realmente uma desintoxicação de dentro para fora. Mas com a tecnologia hoje a gente consegue tratar até um pouco de flacidez, né? A gente consegue potencializar tanto a flacidez quanto o tratamento para a celulite mesmo. A gente tem o Ecos, que a gente trabalha aqui na clínica, que ele é para a gordura localizada, faz tratamento de combinado, né? Tipo, gordura localizada com fortalecimento muscular ou com corrente de drenagem linfática. Já são tratamentos associados. E no caso, por exemplo, de celulite, também faz tratamento associado. E também tem um resultado bem eficaz, porque além da técnica da massagem, da drenagem linfática ou da modeladora, vai de acordo com a necessidade do biotipo de cada um, né? Vai depender da avaliação. Eu costumo dizer que não tem receita de bolo. O protocolo, ele é personalizado, individual. A gente segue uma linha de tratamento e vai colocando, né? Tanto o Ecos, quanto uma radiofrequência que é para a promoção de colágeno, para eliminar a flacidez. Às vezes perdeu muito peso. Veio agora já numa manutenção, né? E aí faz o tratamento, faz a manutenção, faz uma operação verão. É realmente tudo avaliado e tudo questionado numa primeira sessão. A radiofrequência, que ela é muito conhecida para fazer facial, ela é extremamente eficaz também, né? Na barriga, meio das pernas, onde está flácido. A radiofrequência, ela é maravilhosa. Para o facial, ela elimina marcas de expressões, as pequenas linhas de expressões. Ela dá realmente uma revigorada na pele. Agora, no corporal, tanto num pós-operatório de lipoaspiração, por exemplo, a gente lipa, tira, remove a gordura, né? Suga a gordura. Mas e a pele? A pele fica, ela precisa de um tempo para o organismo ter essa aderência. E aí trabalha-se toda essa questão do pós-operatório, com a drenagem linfática, tem todo um protocolo e logo se inicia a radiofrequência para pós-operatório, que é para a promoção de colágeno e essa produção celular de colagenase. Então, Márcia, você está falando de vir duas, três vezes por semana. Como é que é feito esse tratamento? Você faz pacotes? Você tem uma promoção de verão? O que você tem para facilitar para a tua cliente e paciente? Agora, para o final do ano, é assim, previamente agendado, né? A gente faz avaliação, desenha certinho para a cliente, o protocolo certinho, mas que esteja dentro da promoção. Por quê? Tem clientes que talvez precisam de mais sessões de drenagem, mais de radiofrequência ou mais de ecos. Não tem um protocolo, assim, desenhado, mas ela está com preço promocional, certo? Então, a gente coloca num pacote as sessões já todas certinhas, duas, três vezes a semana é o acompanhamento, certo? Então, nós vamos medir, pesar, avaliar, fotografar e aí já iniciar. Por que duas, três vezes na semana? O resultado, ele tem que ser a longo do prazo, ele vai ser um pouquinho a cada vez mais. O metabolismo, ele tem que estar ativado e sempre tendo uma frequência adequada para um melhor resultado. Esse resultado é duradouro? Ele vai medurar no inverno? O resultado, ele é duradouro. Assim, o teu organismo, aquilo que ele se adapta e aquilo que o teu organismo começa a ter a sua produção, a gente dá um estímulo, quem faz é o seu organismo, certo? Então, a gente, todo o estímulo é bem-vindo. Os aparelhos, eles verem para acrescentar um resultado de tratamento a nível celular. Eu super recomendo, sou cliente aqui da doutora Márcia Crippi, aqui no Espaço Aberto. Aliás, Márcia, por que Márcia Crippi? Márcia Crippi é o meu nome, só que são as abreviações. Márcia Cristina Pereira. E acontece assim, é engraçado, o pessoal, não, por que não Márcia? Ou Márcia Pereira, né? Eu acho muito comum. Então, você vai digitar lá na internet, ou no Face, as páginas, hoje tudo é mídia social. Então, para facilitar a ocorrência, na hora de você procurar, você já digita e já lá, Márcia Crippi, ele resume e ele cai a minha página direto. Então, é só por facilitação de meio de comunicação. Então, isso, para achar Márcia Crippi fisioterapeuta, você pode ir nas redes sociais ou você pode agendar e conversar pelo WhatsApp também, né, Márcia? Pelo WhatsApp, é até mais fácil, porque eu falo, a gente, todo mundo trabalha, corridos, horários, né, então, às vezes, no que a gente retorna, a pessoa está ocupada, então, assim, pode mandar mensagem em qualquer momento, em horário comercial a gente responde, tem todo o acompanhamento pelo WhatsApp, é tranquilo. Então, obrigada, Márcia. Eu que agradeço, obrigada. Márcia Crippi Márcia Crippi Márcia Crippi Márcia Crippi Márcia Crippi Márcia Crippi